Olá, meus amores! Estamos iniciando mais um Diário de Obra aqui do canal. E, meus amores, aproveitamos que hoje, né, quarta-feira, dia 12 de outubro, que é feriado, né, dia de Nossa Senhora Aparecida e dia das crianças, a gente acabou resolvendo vir aqui na obra pra adiantar algumas coisinhas, né? Vamos ver se a gente consegue aqui... Porque assim, meus amores, a gente decidiu fazer, por enquanto, uma cerca provisória, né, aqui no nosso terreno. Estou pensando em colocar, como sugeriram pra gente, né, fazer uma cerca viva, né, que é as plantas que a gente planta, que elas formam um cercado. E eu acho bonito, né, porque é verde. Eu acho que vai ficar legal aqui, porque futuramente a gente vai fazer, vai mudar tudo isso aqui, gente. Então, pra já, a gente já quer adiantar essa parte pra ficar pelo menos cercado, né, o nosso terreno. E é isso aí, meus amores. É porque assim, futuramente eu pretendo também criar cachorros, né, eu quero criar um cachorro aqui, até pela questão da segurança aqui da nossa casa, né, gente. Porque a gente se sente mais protegido, né, é bom ter um cachorro aqui. E também quero aproveitar e mostrar a vocês os paflonão, gente, os spots que eu comprei, né, como eu falei com vocês no vídeo anterior, já tava chegando. E aí eu quero aproveitar e mostrar a vocês, né, qual marca que a gente comprou e qual a voltagem dele, quantos watts é, né, porque tem várias opções, de 3, 5 e 7. Então, daqui a pouco eu vou mostrar a vocês. E, o que que eu ia falar mais? Ah, sim, a gente já fechou com o eletricista, né, ele vai tá aqui nesse próximo final de semana, né. Então, no próximo diário de obra, vocês já vão tá vendo a gente instalando os spots, os paflons, né, então já a casa já vai ficar com a energia elétrica instalada, sabe? Então, já vai dar aquele tchan, já vai ver a iluminação da casa, né, gente? Ai, meu Deus, e eu tô muito ansiosa, né? Outra coisa que eu queria falar com vocês, meus amores, é com relação ao áudio dos vídeos, né, como vocês perceberam aí, meus amores, o vídeo não tá legal, né, os áudios não estão legais, pela questão que o microfone do meu celular está com problema. Gente, e eu não entendo, sabe por quê? Porque o microfone dele só fica ruim quando eu tô gravando o vídeo. Se eu gravar um vídeo, né, e eu tirar esse som desse vídeo, e eu ficar gravando o áudio, né, em cima do vídeo, vamos dizer assim, ele fica bom, por isso que eu não entendo, né, mas enfim, eu acabei comprando o microfone de lapela e estou aguardando chegar. Acredito que na próxima semana já deve estar aqui em casa, né? E aí eu já vou resolver essa questão do áudio, tá bom, meus amores? Eu peço a compreensão de todos vocês, viu? É isso aí, meus amores. Vou parar de conversa, né, e vamos pro vídeo. E, meus amores, vou aproveitar aqui, né, e mostrar pra vocês os spots. Gente, olha a visão do nosso ripado. Gente, como é que pode um ripado já dar um chance, né, no ambiente? Já deixou mais aconchegante, né? Gente, não repara aqui a sujeira, que é porque, como eu falei no vídeo anterior, né, a gente acabou rejuntando aqui, né, o nosso piso, como eu falei que vocês estavam precisando. E esse, gente, é o nosso spot, né? Escolhemos o spot da marca Avante, o branco neutro, né, que é o 4000K, 5 watts, né? Ele é um pouquinho maior do que o de 3 watts, né, gente? Aí eu acho que vai dar uma iluminação legal aqui. Ele equivale a uma lâmpada de 25 watts. Será, gente? Nossa, então o bicho é forte, né? Bom, meus amores, ele é direcionável. Escolhemos o redondo e ele é direcionável, né? Então, vai ser ótimo pra destaque de parede. Deixa eu explicar pra vocês por que que escolhemos na cor branco neutro, né? Sei que muitos vão falar, Ah, Denise, por que que você não escolheu na cor amarela? Não escolhemos na cor amarela, gente, porque eu acho que a amarela, eu sei que dá um aconchego, só que o amarelo, ele é uma luz, assim, mais fracinha, sabe? E eu não queria escolher uma cor amarela pra não ficar muito diferente da cor do paflon central. Eu já vi que até os arquitetos, eles indicam a gente comprar, fazer a iluminação uma cor mais próxima da outra. Ou seja, se a gente vai usar o branco frio, então seria melhor utilizar também o branco neutro e não o amarelo pra não ficar muito colorido o teto, né, gente? Então, por isso que escolhemos a cor neutra, que eu acho que vai ser ótimo, porque ele é o amarelinho mais claro. Que eu acredito que não vai mudar tanto a cor aqui do ambiente, sabe? Não vai mudar muito a cor da parede, porque eu não queria isso, gente. O único ambiente aqui da casa que vamos colocar uma iluminação amarela vai ser aqui no banheiro, porque aqui no banheiro a gente vai deixar um pendente aqui dourado e ele terá a cor amarela, né? Como eu falei com vocês nos vídeos anteriores. E é isso, né? A gente acabou escolhendo esse paflon. Acredito que ele vai ser ótimo aqui, né? E outra coisa, a gente já fechou com o eletricista, né? Então, ele vai estar aqui nesse próximo final de semana. Então, no próximo diário de obra, a gente já vai estar, se Deus quiser, né, claro, aí já vai estar instalando os nossos paflons e os potes. Eu não comprei ainda, meus amores, a fita de LED, porque eu ainda estou na dúvida de qual estilo de fita eu vou comprar, sabe? Eu acredito que as fitas de LED aqui dos cortineiros, nós iremos colocar na cor amarela também. Porque aí, gente, já fica um ambiente assim mais aconchegante. Por exemplo, uma hora a gente está assistindo uma TV e não quer deixar uma iluminação forte, aí eu acho que vai ajudar bastante a gente, né? Vai ficar legal, né? Porque aqui vai ter a luz central, o parfum central branco frio, os spots na cor branco neutro e o amarelo ali só no cortineiro. Eu acho que vai ficar legal aqui, né? Porque aí deixa aquela iluminação assim mais tranquila. Mas no restante da casa, meus amores, será tudo no branco neutro e o branco frio, né? No quarto de Sofia, meus amores, nós não vamos colocar pendentes aqui onde vai ter a cama dela. Por quê? Porque, gente, é um quarto infantil e eu tenho muito medo de Sofia ou algum coleguinha de Sofia ou algum primo dela mexer nesse fio, gente. Eu acho que quarto de criança não é bom botar desses pendentes assim com fio, sabe? Eu acho que não é seguro, né? Na minha opinião, né? Claro que cada um faz o que quer em sua casa, né? Mas, na minha opinião, eu, minha intuição pede para eu não fazer isso. Então, eu não vou fazer. Vou colocar os spots aqui para dar um destaque na... Onde vai ter a cabeceira da cama dela. Aqui eu irei colocar a fita de LED amarela, né? E o paflon central será o branco frio, né? Então, se Deus quiser, nos próximos vídeos, vocês já verão aqui a gente instalando os paflons, os spots e aí já vai dar um tchan aqui na casa, né, meus amores? Vocês já vão ver a casa toda iluminada. Aqui, meus amores, precisamos de muita iluminação. Por quê? Aqui, meus amores, é muito cheio de escorpião, cobra, aranha e olho de cobra, né? Que é aquela lacraia. Então, gente, a gente tem que ter uma casa bem iluminada. Por isso que eu fiz essa casa bem clarinha. Porque a gente tem... Eu tenho uma filha, né? Minha filha tem o quê? Vai fazer seis anos, gente. Então, a minha filha, ela é uma criança, ela é nova. Então, eu tenho o maior medo de picada de escorpião, gente. De cobra, nem se fala. Então, aqui tem muito animal peçonhento. Então, eu tenho medo, né, gente? Então, por isso que eu decidi fazer uma iluminação aqui utilizando mais essas cores, assim, claras, né? Vamos dizer assim, branco frio, branco neutro para a casa não ficar muito escura. Até porque eu preciso de uma casa bem iluminada para a gente poder gravar os nossos vlogs, né? E é isso aí. Espero que tenha uma iluminação muito boa aqui. E eu acabei comprando esses escorts, meus amores. Foi no Mercado Livre. Eu vou deixar aí o link, né, de onde eu comprei. Tinha um kit lá de onze, aí eu acabei pedindo dois kits, né? Que aí ficaram vinte e dois. Vai sobrar. Aí eu já comprei a mais, porque vai que vem algum com problema, né, gente? Aí eu já comprei a mais para se vier algum com problema, né? Já ter outro para substituir, né? E a gente tem que aproveitar que o eletricista vai estar aqui, né? Eu, essa semana, a gente já vai comprar também as... Como é, meu Deus? Os interruptores, apagadores, né? A gente deixou para comprar quando estivesse mais próximo do eletricista vinho. Então, acredito que a partir da manhã a gente já vai iniciar a compra, né? Desses interruptores, que o bichinho está caro, viu, gente? E é isso aí. Só queria explicar para vocês essa questão, né, gente? E aí, como eu falei com vocês, a gente decidiu fazer aqui uma cerca viva, né? A gente vai fazer uma cerca aqui. O Vagninho está aproveitando, né? Que hoje ele não está trabalhando lá na obra, lá no serviço dele. Ele está trabalhando na nossa obra. Ali, gente, é onde vai o nosso terreno, tá vendo? Vai dali, ali. 19 metros por 42 ou 43, se eu não me engano. Gente, minha memória não é muito boa. Bem que falam que quem tem fibromialgia não tem a memória muito boa. Gente, isso é verídico. Isso é verdade, viu? E aí, gente, como vocês... Alguns de vocês me sugeriram fazer uma cerca viva. Eu estou pensando seriamente em fazer. E é isso que estamos fazendo, né, gente? Eu acho que vai ficar legal aqui essa cerca viva. Pra já, né, gente? Nem que seja provisório, né? Isso a gente gostar, até a gente deixa. Mas a gente... Futuramente, a gente pretende... Murar, né, gente? A gente pretende murar aqui toda a nossa casa. Né? Todo o nosso terreno. E aí, como vai ser um valor, assim, muito alto, a gente está deixando pra fazer isso mais pra frente. Porque, como vocês estão vendo, a gente está em fase de... De acabamento, gente. De fase de acabamento. É, ó... Dinheiro, dinheiro, dinheiro. Gente, pelo amor de Deus. A fase de acabamento é uma das fases mais complicadas. Complicadas, demorada e mais cara. Mas é assim mesmo, né, gente? Aos poucos a gente vai fazendo as coisinhas. Aos poucos a gente vai fazer as coisinhas. Aos poucos a gente vai fazendo as coisinhas. E aí, como vai ser? Aos poucos a gente vai fazendo as coisinhas. E aí, como vai ser a pessoa? Aos poucos a gente vai fotografando. Aos poucos a gente vai fazer as coisinhas. Básicamente, a gente vai fazer as coisinhas. E aí, como vai ser assim? Aos poucos a gente vai fazer as coisinhas. I want you to know We can make it together Let the wind blow All we need is each other Come take my hand You're all that I have Now I won't let you go Cause I found all the answers in you Ooh 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 Take me away I'm okay if I got you We don't have to stay We can do what we want to Just give a little bit of your heart Give a little bit of your heart to me All the scars start to heal When I'm with you And I can't explain how I feel When I'm with you Just give a little bit of your heart Give a little bit of your heart to me E deu muito trabalho, gente Pra tirar essas estacas Que estavam aqui no terreno, né? Porque antes tinha a plantação de maracujá, né? E aí como a gente acabou com a plantação de maracujá A gente acabou retirando agora, né? E aí, gente, olha como já ficou diferente aqui Só depois que tirou essas estacas E aí, a gente já colocou ali, né? O arame Já cercou ao redor aqui com o arame E aí o que a gente vai fazer, né? Aí, acredito que a próxima etapa será o quê? A gente vai trazer as mudinhas E aí já colocar aqui, gente, ó Tá vendo? A gente colocou os dois arames Um mais baixo e outro mais alto Talvez depois a gente vai passar mais um arame no meio, né? A gente vai ver como é que faz Mas olha Aqui, ó Aí a gente vai plantar as mudinhas Não vai dar pra gente fazer hoje Porque já é meio dia e vinte, gente E a gente tá morrendo de fome E eu tenho que ir lá pra casa de minha mãe, né? Que Sofia tá esperando a gente lá também pra almoçar E é isso aí, gente, ó Então o nosso terreno, ó Ele vai daqui, ó Pra cá Aqui ainda a gente tem que plantar muita coisa aqui ainda É... Pretendemos fazer um galinheiro também Sabe? Vagninho ainda tem que fazer também um... Tipo um quartinho pra guardar as ferramentas dele Né, gente? Porque a gente precisa de ferramentas, né? E tem que ter um local, assim, afastado da nossa casa, né? Pra não atrair escorpião E é isso aí Vagninho só vai colocar umas estacas aqui Pra fortalecer, né? Esse arame E aí a gente já finaliza essa etapa Aí depois é só trazer as mudinhas, né? E plantar aqui Ao redor aqui Gente, ó, a ventania Meu Deus Meu Deus, ó a ventania Meu Deus do céu Olha praquilo E aí depois a gente só vai plantar as mudinhas e pronto Esperar crescer, né? Aí quando eu for gravar o próximo vídeo Vocês vão ver a gente plantando, né? Toda a cerca viva E é isso aí, meus amores Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, viu? E se gostaram do vídeo, meus amores Não se esqueçam de deixar o seu like E se você gosta desse tipo de conteúdo Não se esqueça de se inscrever no canal Um beijo Que Deus abençoe cada um de vocês E até o próximo vídeo E aí